Senhoras e senhores, com vocês, fenômenos da internet, Orochinho Brabinho, Sobrevivente Urbano, Rio de Janeiro, episódio 9, marcha! Tiririca apareceu, presença especial, participação especial, Tiririca, galera, isso é cultura, é arte, é humor, é drama, é aventura, tudo, é o trem! Um abraço! Um abraço! Do nada um Tiririca! Aí é bravo, sete dias na rua, perigoso! Foi quem tem desviado uma mulher, por aí vai! Ó menino lindo! Valeu Tiririca, grande abraço aí guerreirão! Quem que ia comprar aquilo ali, tá ligado? Comprar um chapéu com chifre pra sair andando? Eu compraria, mas quem que compraria, além de mim? É pra tirar foto! Sabe o que eu tô querendo? Tô querendo arrumar um trabalho, tem um trabalho aí pra mim? Compraria, bisca, aquela coisa? Homem-Croma aqui! Homem-Croma aqui, caralho, foda! Editor, bota aí nesse cara aí, bota um gol do Corinthians! Foda, foda! Bota agora um... Um tamanduá comendo formiga, aí... Foda, eu achei! Aí, bota um cu aberto, cagando... Um freelance hoje! Quanto eu ganharia um freelance hoje pra fazer aí? Quanto eu ganharia? 10% mais 30 da paga! 10% mais 30 reais? Mais 30 da paga, ó! 30 da paga, é! 30? 30 reais a diária! Então... Não tem como! 30 da paga! Manda nem... Hoje! Agora! Hoje eu não tenho como! Ah! Já tá tudo cheio! Tá fazendo certo! Pode olhar, ó! Restaurante de padrão! Não olhou! Pode olhar, ó! Não olhou! Tá igual eu, pedindo pro editor botar as coisas! Muito barato? Não, então! Mas é 30 reais mais 10%, nossa! 10% do quê? Não é do lucro do lugar, né? É 10% do que ele... De tudo que vender! É! Vendeu 220 reais! Corjeta? 10% das gorjeta? Não, não! Aí é muito barato! É de tudo! 10% das gorjeta é muito, muito barato! Pô, porque entra lá, sabe que elas são agora? Esse relógio aqui tá morrendo! Tem um relógio que não funciona! Esse cara é todo mentiroso, mano! O cara fala que ele tem emprego e depois não tem! Olha pro relógio e fala que não tem hora! 2 horas! Eu não vou saber muita hora, porque senão... O homem chroma key, ele não é de verdade! Na realidade tá invisível! Pessoal, tu acha que eu consigo um trabalho aqui hoje na feira? Acho! Hoje, hoje! Ah, hoje! Só de chamador! Chamador de restaurante? Vem! Pô, tá ótimo! Eu sou bom nisso! Você é bom, você tem... Sou bom, vendedor! Sou bom, vendedor! Você é bom, você tem forte! Tem forte de chamador! Tem forte de pedinte! Você também é bom, vendedor! Valeu, falou! Grande abraço! Ué! Eles não iam chamar as pessoas! Aí não roubei nada! Chamador! 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 Já ganhei uma dica agora! Era pra tá cortado! Era pra tá cortado aquela parte! Meu amigo aqui chama... Percebi pelas tetas! Percebi pelas mamárias que o senhor é um belo de um chamador! Eu consigo hoje chamador! Chamar cliente! É verdade! É vendedor! Eu só ganho se eu botar pra dentro! Então eu vou ver se eu consigo sair! Eita! Calma aí! Desconversa! Porra! Eu achei! Mais pra porra! Outra de coisa que vocês botaram na feira! Boa tarde! O que que eu falo pra ver negócio de trabalho? Alguma coisa aí? Pra hoje! É esse rapaz aqui? Fala mestre! Quando eu chego com os papos de mestre... Tudo bem com o senhor? Uma espécie de caneta azul! Esse é o sobrinho perdido! Caralho! Igualzinho mano! Igualzinho caneta azul! Topo reto! É! Eu consigo um trabalho aqui no restaurante! Fala o nosso de vocês hoje! Oi! Esse é o mestre azul! De qualquer coisa! O rapaz ali já me deu uma dica! Falou que chamador eu consigo! Pra chamador! Chamar cliente! Esse é o fim que teve o joado! Hoje você só vai fazer a entrevista comigo! Eu vou entrevistar você hoje! Mas eu precisava de um trabalho hoje! Uma entrevista rápido! Pode me entrevistar agora! Uma entrevista! O que que você entende de restaurante? Pra... Porra nenhuma! Vixe! Porra nenhuma! Mas finge que aprendo rápido! Eu vou te falar a verdade! Sinceramente! Não entendo quase nada! Mas se você me desse uma explicação rápida... Aí ó! Pega as dicas aí pra entrevista de emprego! Entrevista relâmpago! É tipo um sequestro! Você caça o gerente e fala... Me entrevista aí ó! Me entrevista aí ó! A primeira pergunta dele você já fala que não entende de nada! Fala pro teu cozinho apertadinho! Fala pro teu cozinho apertadinho! Fala pro teu cozinho apertadinho! Não sei fazer nada, mas eu tenho cozinho apertadinho! Eu já trabalho na área de venda! Eu sou um homem de fechar negócio! Então eu ia conseguir alguma coisa ali rápido! A gente podia fazer o seguinte! Cada cliente que eu trouxesse... Você não dava uma porcentagem ou uma grana! Sei lá! É... Dez reais por cada cliente é muito! Eita porra! Pra você trazer até a loja! Não! Não tava muito... Mano! Esse negócio de conversa hein! Ele vai sequestrar um emprego aí pra ele! Eu queria trazer pra cá! Eu já ia vender! Hoje não tem como eu pagar você! Porque... Eu vou pagar você! Porra! Hoje não tem como pagar! Aí é foda né! É! Automaticamente o nosso cliente ele entra fácil! Entra fácil! Entendi! É! Se querendo ou não o cara tá certo também né! As vezes o cara já ia entrar! Aí você chamou e falou... Esse aqui é o que eu chamei ó! É real! Não precisa então! Entendi! Ela é um recepcionista! O cara quer ser contratado pela sinceridade dele! Olha! Olha! Eu não sei fazer nada mas eu sou sincero! Comenta! Entendi! Não! Mas é mais ou menos isso mesmo! Você já fala uma verdade pra ver se ganha um ponto! É mais ou menos isso mesmo! Fala a verdade pra ver se ganha um ponto! Não entendo porra numa restaurante mesmo! Entendi! 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 Ó! Mas eu tô vendo uns cliente! Ó! Tá vendo na nossa conversa? Ele falou que não dava! Ué! Entendi! Entendi! Você tá certo! Aí eu volto de novo! Isso é tática de vendedor! Tá ligado? Isso é estratégia de vendedor! Por quê? É... O cliente às vezes quando fala que não... Que ah! Pô! Beleza! Eu vou pensar! Na estratégia de vendedor! Que eu fui ainda há muitos anos! E eu treino vendedores! Eu treino gerentes! Sacou? Que vendem! Então! Na estratégia de vendedor! O cliente chega e fala assim! Pô! Tá! Eu vou pensar! Eu vou voltar depois! Aí eu falo contigo! Eu falo! Aí você nunca faz a resistência na hora! Você fala! Não! Não! Beleza! Tudo bem! Aí o cliente já... Aí depois que você concorda... Aí tu fala assim! Mas por que que você não fecha logo o negócio comigo? Sacou? Primeiro você concorda com ele! E depois você joga a tua oferta de novo! Por que você não fecha logo o negócio comigo? Vamos fechar logo agora! Já tá aqui logo! Pô mano! É batata! A maioria dos clientes fecha! Tem um aproveitamento de venda assim! Sei lá! De 90%! Só nessa! Que eu não fico... Combatendo muito não! Se ele fala uma coisa! Não! Não! Tá certo! Tá certo! Ó! É mesmo! Tô fazendo a mesma coisa aí! Bem indeciso! Eles tão indecisos! Se chegar alguém ali... Olha lá! Eles vão embora! Foram embora! Eu botaria aqueles clientes ali pra dentro! Eu tenho certeza absoluta! Aí ó! Já mostrei pra ele o desperdício! Tá vendo? Tá indo embora o cliente! E eu botaria pra dentro! Eu tô com certeza! Os caras tão debatendo! Capaz disso! São 10 chamadores! Ó! Vou concordar de novo com ele! Vou concordar e vou jogar a outra nele! Insistindo com a mesma pessoa! Aham! 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 Tô concordando! Pra não ficar um embate! Tô concordando! Daqui a pouco eu jogo outra! Já sabe o que quer! Então ele não vai muito na pilha do chamador! Aqui já tem o nome! Concordei com ele! Olha isso! Olha a técnica de venda! Perfeito! Já tem o nome! Tem um trabalho bom! Aham! E o que você teria pra mim hoje? Joguei outra oferta! Tá vendo? Concordei com ele! E joguei outra oferta! Só um cozinho! Só um cozinho! Que isso! Porra! Fiz que eu tô falando sério o bagulho aqui! Fiz que eu jogo uma dessa do nada! Ah! Ganhei uma entrevista! Ganhei uma entrevista! Puta que cara! É mesmo! Não teria nenhum trabalho lavar louça! Lavar prato! Mas eu vou marcar pra outro dia! Ah é? Ah é? Ah! Me ajuda aí! Me bota como chamador! Bota um chapéuzinho aí! Faz um teste comigo! Me dá sabe o que? Eu vou te falar! Me dá aqui ó! Seria... Você me dar 5 reais por pessoa que entra aqui seria ruim? Ou seria muito? Ó! Bota aí ó! Qual o nome dela mesmo? Felícia! Bota a Felícia junto com o urspidão! Fica pra falar! Hoje não! Mas na semana eu dou 5! Aí tá vendo? Eu tô lançando desafio pra ele! Tudo técnica de venda! Tô lançando desafio! Tô falando pra ele! Tá difícil fugir de mim! Porque eu sabia que eu não podia ficar sem trabalho aí hoje! Na semana que vem? Pode ter que ser agora! Grande semana! Vai ter que ser agora! Aí ó! Já vai fácil! Tem mesa aqui ó! Essa mesa tá vazia! Tem mesa! Nossa senhora! Ele tá... Pô ele já tá pedindo pela décima vez! O cara só não tá mandando ele tomar no cu por causa da câmera mesmo! Eu boto o chapéuzinho, eu fico ali, eu desenrolo! Não! Eu não desisti dessa venda! Se ele tá ali! Até a hora que ele estiver ali eu vou estar insistindo! Mas ao mesmo tempo né! Não tô só insistindo! Eu tô concordando em algumas coisas com ele! Tô jogando a minha! Tá hora de teste! Vou dar 5 minutos pra você! Aí! 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 Você vai me dar 5 minutos! Uma oferta ele aceitou! Eu pedi 10 minutos! Ele vai me dar 5 minutos! Eu fiz várias coisas! Eu falei ó! Tem mesa aqui vazia! Tem gente ali! Me dá 5 minutos! Faz um desafio! Me dá 10 reais pra frente! Eu joguei várias possibilidades pra ele! Uma! Ele aceitou! Uma ele aceitou! Que foi do que? Me dá um tempo! Porque eu pedi 10 minutos! Ele vai me dar 5! Aí! Eu vou negociar pra ele me dar 10 aí! Segurou o caralho na boca! Me dá mesmo! Esse é um cara bom de segurar o caralho na boca! Ele ia falar caralho! Caralho! O que é isso Pesca? Caralho! 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 Ele vai segurar o caralho na boca! 5 minutos! Essa porra Pesca! Caralho! Temporada inteira Pesca! Esses papos! Então me dá 10 minutos! Gerente assediado com sucesso! 10 minutos! 10 minutos! Parece você com mulher! Isso não! Vambora! Me dá um chapeuzinho desse aí! Beleza! Já almoçou? Aí! Isso aí foi na insistência filho! No talento tá! Isso aí tem várias técnicas de venda! Várias técnicas de venda! Filha! Olha como ele é bom! Baião de 2! Olha como ele é bom! Ele tá fazendo a mesma coisa que a mulher já sabe fazer! Claro! Não conheço nada né Pesca! Tem que pelo menos saber o básico! Basicuzinho! Toma mano! Tem que saber o basicuzinho! Ficou! Pra começar o trabalho! Senão porra! Não sei nem que eu tô vendendo! Picanha de sol né! Picanha de sol com macaxeira! Já almoçou casal? Já almoçou família? Já almoçou? Aí! Família, casal e tal! Pô! Já vou lá no chefe de família e ele já... Porra! A cara já viu que ele já fica grandão né! Só que já almoçou! Que almoçou casal? Ele tá até expulsando os clientes! O gerente tenta dar um arrependimento agora! Já almoçou? Que isso aí! Que isso! O casal bonito! O casal bonito! Ó o espantador de cliente! Já almoçou? Ó a comida é boa tá! Ó conseguiu uma família! Aqui já é famoso! Já é bem servido! Aqui é tradicional! Ó! Esse é pra quatro! 121 reais! Ó! Vamos lá! Brinca! Brinca com meu pai! Brinca com meu pai! É! O trampasse aí! Já almoçou nessa porra? Já almoçou? Já almoçou nessa porra? Pô! Pergunta difícil! Você pensa... Calma aí! Deixa eu pensar! Eu já comi! Já almoçar! O que que é almoçar? Almoçar é meio dia né? Não! Deixa quieto! Não deixa quieto! Vou nem conversar com esse doido! Bom! Já consegui meu trabalho! Então meu amigo! Deixa eu trabalhar! Ah! Ele conseguiu! Vamos mestre! Vamos comer uma picainha pra... Esse cara deve estar num fedor tá ligado? Nossa! Esse cara assim! É impossível ele não tá cheirando bunda! Pra começar por aí! As mesmas horas já faz uma semana! Tá ligado? Tomou um banho que a gente viu! Caralho Arachim! Tu tava indo bem Arachim! Começou cara! Um banho de chuveiro e um banho de torneira! Ele deve estar num fedor absurdo! Tava não Arachim! Tá espantando muito os clientes! Mais ou menos! Olha lá! As pessoas saem de perto dele! Ah é? Ó! Vamos lá! Papo reto! Esses caras já iam entrar! Eu ainda tava atrapalhando eles já entrando! Não! Eu quero o banho de dois! Baião de dois! Baião de dois esse de cima né? Olha! Esse vento decidido! Ele chegou e falou! Eu quero o banho de dois! Não! Nem me mostra o cardápio! Eu quero o banho de dois e acabou! Será que o cheirinho de cu dele atrai os clientes? Caralho Arachim! Porque porra! Tá dando certo! Tá ligado? Tu tava indo bem Arachim! Tu tava indo bem cara! Cara! Do nada! O cu tá conseguindo! As vezes o cheirinho de cu dele é diferente! Não é qualquer cheirinho de cu! É cheirinho de cu! Eucalipte! Lavanda floral! Porra Arachim! Caralho! Tu racha a minha cara mano! Papo reto! Gatiça os feromônios dos cabra que passam! Meu amigo! Meu grande amigo! Agora é concorrência! Agora! Agora é concorrência! Olha a cara do homem que eu não contratou ele! O croma aqui tá boladão! O croma aqui tá bolado! Agora eu tô indo contra ele! Mas ó! Na amizade porra! Rapaz! No amor! No amor! Caralho! Nossa mano! Caralho que cena linda mano! Aqui casal! A cara do arrependimento! Picanha de sol pra 4 é essa daqui! 121 reais! Vem com macaxeira! Safarofim! Mete macha! Peijão de corda! Paião de corda! Olha a família que vai entrar! Sai moça! Pode trocar! É roubar o cliente! Quer dizer! Ela trabalha aí né! Ele não! Ele chegou implorando! A mulher tipo assim! Tá até perdida! Ela não trampa mais tá ligado! Fica obrigado pela preferência! É o papa kill aí ó! Roubando todos os fregues da mulher! Eu vou largar tudo que eu faço e vou fazer isso! Aí! Vai sim! Essa aqui ó! É a da concorrência! Não! Não tem concorrência! Não tem concorrência? Ele é do outro restaurante! Colabore! Colabore! É do restaurante! Só que eu pedi trabalho aí e eu não recebi! Olha a cara de surpresa depois que sentiu o cheiro do carro de perto! É do restaurante em frente! Só que eu pedi trabalho aí e eu não recebi! O bagulho tá sinistro! Eu não cheguei direto no senhor! Eu fui no seu funcionário! Você mostrou o seu currículo? Não! Eu tentei na conversa no trabalho e ele falou que tinha que chegar mais cedo! Você tem que mostrar o currículo! Mas aí! Me deram a oportunidade aqui! Eu já botei um monte de cliente pra dentro! Não tem problema! Tá bom né! Tá ótimo! Bota mais cliente lá! Melhor pra feira! Melhor pra feira! Eu também acho! É o trem! Agora ele tomou um fecho hein! Agora ele tomou um fecho do cara! Olha o climão que se criou! Foi jogar na cara do cara aí ó! O cara falou não! Aqui é todo mundo irmão! É! Que vilão ruim né mano! Que vilão ruim nesse anime! O cara nem é do mal! O cara é tipo! É! Tudo bem! É de boa! Tinha que falar! Foda-se essa porra! Foda-se o restaurante! Foda-se você! Eu sou daqui muito e daí! Não vem falar comigo! Fodendo meus... Tá roubando meus clientes! Mas tá suave! O dono do outro restaurante me perdeu! Eu pedi trabalho ali! Eles não deixaram! Eles tão vendo nosso sucesso agora aqui! Aí tão querendo... Olha o vira-volta aí da vida! Olha! Esse aí é o famoso roda gigante da vida filho! Eu não saio daqui! Porque aqui eu tô ganhando bem meu amigo! Tô ganhando bem! Ele conquistou muito esse carinha aí! Não! Rolou alguma coisa! Rolou alguma coisa entre esses caras aí! Rolou alguma coisa entre esses caras aí! Conquistei! Como é que eu faço? Como é que vai ser minha promissão? Combaixa do nada! Ah! Ele tava ganhando nada! Atiça os tímpano aí! Atiça os tímpano! Peraí! O que ele tá falando? Pô! Na semana que vem o olho... Vou dar... Ah! Pô! Não deu pra ouvir eu acho! Mas o cara falou! Semana que vem! Semana que vem o emprego é seu! Não! Vamos ver um negócio assim pra... Porra aí ó! Eu já botei alguns clientes pra dentro! Como é que a gente faz aí? Quanto dá pra eu ganhar? Pô Francisco! Porra mano! Caralho! Quer me fuder? Me leva pra jantar pelo menos! Hoje nós já estamos em final de tarde! Meu Deus do céu! Tô ficando cada vez mais baixo! Ele tava se achando! Mostrando maestria! Rindo da cara de todo mundo! Trampou de graça! Nós já estamos em final de tarde! O que que dá pra eu ganhar aí? Nós já estamos em final de tarde! Então na próxima etapa... Você vai chegar mais cedo um pouquinho! Então mais garantia essa barra! Ah! Eu não ganho nada hoje! Hoje? Foi a experiência! Puta que pariu! Mano! Pera aí! Eu vou voltar e vou aumentar o som! Isso aqui é muito valioso pra ficar nessa altura! Ganhar experiência! O que que dá pra eu ganhar aí? Ah! Isso aí foi uma das paradas mais faladas mesmo dessa temporada! Mas mano! Vou te falar! Ele fez isso! Mas eu enchi muito o saco dele! Ele só me deu esse trabalho porque ele não aguentava mas eu enchi o saco dele! Mas foi uma das paradas mais faladas nessa temporada foi essa cena aí! Então na próxima etapa você vai chegar mais cedo um pouquinho pra nós garantir essa barra! Aí eu não ganho nada hoje! Aí eu fiquei puto demais! Aí na moral eu fiquei puto demais! Demais! Por quê? Porque eu tava só com 10 reais! Gastei 5 pra entrar! Pô! Tava arrumando trabalho! Tava produzindo! Porque eu tava conseguindo botar a gente pra dentro! E tomei esse barro de água fria! Mano! Mas a vida é exatamente isso aí filho! Isso é a vida real! Qual o seu nome? Francisco! Francisco! Então eu não trabalho mais! Porque pra não ganhar eu não vou trabalhar! Caralho! Tô sendo sincero aqui nas câmeras! A gente tá sendo sincero! Ganhei que os jogadores da Blaze ganham! Beça! Volta! Sério! Você vai passar esse documentado! Hoje! Eu não ganho nada então pelo meu trabalho! Hoje! Acho que eu vou pedir trabalho pro teu concorrente ele! Sinceramente! Sinceramente! Você não quer me pagar! Fiquei puto! Olha! Ele ficou puto! Ele ficou puto! É verdade! É a primeira vez que ele tá puto! Vou pedir trabalho pro teu concorrente ali! Ficou puto com o Francisco! Sinceramente! Sinceramente! Você não quer me pagar! Botei ciúme nele! Botei ciúme nele! Falei! Vou pedir trabalho pro teu concorrente ali! Saí! Mas saí atirando filho! Tá ligado? Olha! Até engolir o seco! Sinceramente! Sinceramente! Você não quer me pagar! O Diego tá precisando fazer um vídeo aí ó! Sobre esse tal de Francisco! Foi a experiência! Obrigado Francisco! Muito obrigado hein! Brigadão! Você é bacana mesmo! Tadinho! Tadinho! Ele ficou até sem graça! Ele mano! Mas aí! Na moral mano! Eu que enchi o saco dele mano! Eu que enchi o saco do cara! Na moral! Quem vê viu aí ó! No início eu enchi muito o saco do cara! Deixei ele sem sair! Tadinho! Tadinho! Deixa eu te falar! Cheguei! Arruma um trabalho pra mim aí! Arruma um trabalho pra mim aí! Sério! Tava rindo da cara do cara agora há pouco! Nossa! Olha a roda gigante da vida! Orochinho! Porra! O mundo capotou filho! Olha como o feitiço virou contra o feiticeiro! É! Trabalho a gente tem a vontade! Agora emprego o cara conquista com o trabalho! Um bom trabalho! Mas eu precisaria sabe o que hoje? De um trabalho hoje! Pra fazer hoje! Ser chamador ou fazer uma limpeza! O cara mandando frase de efeito tá ligado? Como se fosse isso que o cara põe atrás! Fazendo a tua cozinha ou atendendo o teu restaurante! O que for! Eu sou um bom chamador! Olha! O cara tá pleno! Eu tenho um bom talento pra isso! E essa câmera vai pra onde? Então! O que que eu preciso? Eu preciso que você... Eu preciso... Desconversei em geral né? Vou ficar explicando o que se eu quero no trabalho né? O ladrão pra arrumar um trabalho! Depois você me fale! Pô! Você vai fazer isso e vai ganhar tanto! Eu preciso! Eu tô sobrevivendo! Hoje é o penúltimo dia de uma semana que eu tô sobrevivendo! Tô dormindo na rua! Tô trabalhando! Tem dia que eu não almoço! Tá concorrendo comigo? Discutando! A última vez que eu almocei foi ontem... Não! Porra editor! Tá esculachando editor! Só desenhando em um lado esquisito mano! Foi ontem um amendoim! Foi a última vez! É porque eu tenho estoque! Ah! O cara pegou no buchinho dele! Não! Sei não hein! Sei não! Mendigo com esse buchinho aqui! Ele pegou até com aquela pinceladinha do dedo! Tá com o buchinho cheio de um saco de amendoim! Eu fui ali! Eles falaram! Vai trabalhar! Trabalhar! Aí no final de tudo falaram! Não dá pra pagar! Não! Realmente! Ele tomou o calote do Francisco! O Francisco tava tipo assim! Pô! Deu o chapéuzinho pra ele! Agiu como se fosse dar um emprego! Mas assim! No vídeo ele arrumou uns clientes! Mas pode ser que ele espantou mais do que arrumou né! Nada! Não dá pra ser! Não dá pra ser! Arrumei! Arrumei pai! Arrumei! Arrumei! O sorriso dele enganou a gente! O sorriso do Francisco fez a gente pensar que ele era o herói! Ele era o vilão no final de tudo! É igual aquele lance do Scooby Doo né! Bota aí edição! Quando tu vai tirar a máscara! Pum! É o outro! O diabo disfarçado! Eu te pago 50 pratos pra você fazer isso chamar aí! Estênimo! 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 Eu sou servo! Eu sou seu servo! C beatão? Che własas! Esse lugar é ferro! Estava fudido! Proma aqui! Eu sou teu macho! Eu sou teu macho paiinho! A partir de agora eu sou teu macho! Tá difícil né!? Tá difícil né!? Nós temos 15 vagas de emprego aqui! Nós estamos vendendo cada vaga 5 mil reais! Tá difícil! Imagina! Tá muito valorizado o emprego! Mas trabalho tem né!? Trabalho é de graça! Maravilha! Vendendo vaga de emprego? Trabalho de graça. É escravidão 2? Já lançou é escravidão 2? Pagar pra trabalhar? Entendi, foi nada. Um chapéuzinho desse aí me explica um pouco o teu cardápio. Um chapéuzinho desse aí. Desmereceu a cultura dos caras. Não, é uma porra do chapéuzinho desse aí que você tá usando aí. Ai, papo reto. Você é sagrado esse chapéu, mano. E eu falando dessa forma. Ora, achei que pegou. Pode crer, mano. É isso, chapéu é sagrado, cara. Chapéu de cangaceiro, chapéu do cangaço. Isso é cultural, vende milho e milho. Botou pra trabalhar aí, pra vender macaxeira. Dá um chapéu. Eu vou ter que aumentar mais ainda. Eu tô com medo de aumentar pra caralho. Eu tô aumentando 20 decibéis aqui. Aí na hora que entrar a música... Tá com o ouvido já estourado, já, Araxo. Todo estourado, já. Aí tu vê o Araxinha assim, mano? O Araxinha parece um cara tranquilão. Mas por trás, ele é todo estouradinho. Olha o tiro lipo aí, depois da farofa da GQ. Me mostra. O fim do tiro lipo. Olha aquela picante. Piada em cima de piada, mano. É uma daqui, uma de lá. Só o carne de sol que... Picanha de sol, carne de sol. Quanto é a picanha de sol que ele... A picanha de sol, porque o pessoal que chegar aqui agora... Já almoçou, casal? Já almoçou? Já almoçou? Tô tirando pra tudo quanto é lado. Vai sair por apenas de 150 pra 110 reais. 110 reais? 110 reais? Olha só, vamos lá. Eu tive que trocar do restaurante. Ganhei o chapéu de cangaceiro chefe. É. Cangaceiro rainho. O restaurante daqui pro restaurante de carro. Por quê? Porque o restaurante daqui me deu a esperança. Tô olhando o áudio aqui, rapaz. Mas tá foda, mano. Esse vídeo aqui tá muito zoado. O áudio tá muito mal editado. Eu ia trabalhar, mas já levou na brincadeira. Eu não queria me pagar. E realmente... Esse áudio só foi consertado no desafio. Terceira temporada, galera. E eu ainda falei pro editor de uma temporada do Rio pra São Paulo. Falei, bom, o pessoal reclamou muito do áudio. Mas sei lá, passou batido. Deu ruim em São Paulo também. Aí, no desafio, melhoraram. Consertou. Foi consertado o áudio. Eu preciso receber. Ganhei o chapéu de painho. Gostou da nossa apresentação, da venda e tudo mais. E me chamou pra brincar. Eu, como tomei um toco ali... Tocasse. Fui meio que... Me sinto até, sei lá, enganado, não sei. Enganado também. Assim, tá. Ele foi mais ou menos enganado. Mas, porra, o cara já tinha falado não 30 vezes. Se não fosse... Ah, eu achei que tá certo. É isso aí. É isso aí, galera. Eu perturbei o cara, na verdade. Eu perturbei o cara. Eu vim aqui pedir trabalho. Foi... Ia me chamar ao seguro sem me expulsar. Foi tão fácil. Ele não queria dar assim, mas acabou dando. E eu tô aqui agora. Só que também eu não posso passar daqui pra frente, porque é o restaurante de outra pessoa. Até da onde eu também tô, porque o rapaz já veio me orientar. Tô orientado, agora é só vender. Casal, pra mim, já almoçaram? Picanha de sol, já almoçaram? Na próxima, fala com a gente aqui. Música tema de Nordeste, ponto MP3. Aí, moçada. Esse pico. Aquela hora deu um pico maior, agora deu uma diminuída. Mas, vambora, a data de um papo, a gente conversa, a gente enrola, a gente chama. Pô, já devia ser, acho, quatro meses da tarde, quatro horas. Uma conversa resolve qualquer problema. Resolve a... A fome na África lá, então? Resolve o meu pau que não fica duro. Já tô lá? Tô montando ela a fila. Camusurra, família. Ele ganhou alguns hang-loose, tá ligado? Alguns hang-loose e um tanto de XP. Ele ganhou. Aí eu vi que eu tinha talento pra música. Aí virei sete galas pra cantar o rap. Tá ligado? Olha a ligação. Olha como ele vai conquistando os caras. Até o fim do dia ele tá na cama com o dono do restaurante. Que isso? O dono do restaurante. Eu achei, caralho. Aproximadamente às quatro, quatro e meia da tarde, o almoço deu uma caidinha, mas eu consegui botar algumas pessoas pra dentro. Então eu vou chegar agora no dono do restaurante, no patrão, vou ver se ele tem alguma coisa a mais pra eu fazer aí dentro, pra lavar louça, pra limpar o restaurante, seja o que for. Pra ver se eu justifico uma graninha a mais e um almoço, tentar descolar um almoço também. Nossa, é verdade, né, mano? Deve dar uma fome. O cara já andou no sol pra caralho, a única coisa que ele comeu foi no dia anterior um saquinho de amendoim e ele tá trampando na frente de um restaurante. Eu tenho que ser útil, eu tenho que valer, eu tenho que valer o que eu peso. Então vamos nessa, vamos lá. Deve ser com aquele bafo de estômago. Consegui fazer um resultado. Consegui fazer um resultado. Pelo visto vai tomar o calote, hein? Agora deu uma caidinha, né? Agora o almoço começa a cair, não é isso? Não é isso? É por isso que eu fiz essa composta pra você, pra ver se você levanta os caídos. Então, deu uma caidinha no almoço agora, eu consegui botar algumas pessoas pra dentro, consegui mesmo. Foda isso, ninguém fiscalizou o cara, tá ligado? Não, eu... Levantar os caídos. Eles viram, eles viram, coloquei. Não foi tanta gente, não. Sei lá, coloquei aí, sei lá, umas seis pessoas pra dentro, sete por aí. Isso aí é conversa de quem tá afim de outras coisas. Não, mas continua aí, continuou aqui. De repente, eu mostro aí. Tá ótimo. Pô, tá ótimo o almoço. Me dá uma pratinha também, tô duro. Pratinha, mano. Hã? Hã? Dá um negocinho qualquer 50 reais. Olha o desenrolo. Eu botei uns 4... Dá um negocinho qualquer 50 reais. Olha, quase nada. Me dá só 50 reais. 20 pratos de comissão. Me dá 30, então a gente fecha tudo. Fechado? Olha, negocinho aí, tá tudo certo. Tá tudo certo. Conseguiu, né? No fim das contas, conseguiu. Poisão, homem bom. Isso aqui é homem bom, patrão bom. Ó. Mulher de homem tem mulher de uma croma aqui. Ah, sim, mano. O cara foi generoso mesmo, tá ligado? Foi, pô. Tipo, nem precisava desse maluco aí. No outro dia lá, ele trampou, tipo, a porra do dia inteiro. Lavou mais de 5 mil carros. Lavou 19 andares do prédio. Ganhou 60 contos. Aí ele ganhou praticamente a mesma coisa, tá ligado? Isso aí. Não vai fazer nada. Olha a alegria do povo. Chegou agora a hora boa pra mim, né? Qual que é a hora boa pra você? Pegar a minha comidinha e o meu papelinho. Eu vou ganhar a comidinha, paisão. Quero. Eu dizia que essa comida é muito boa. Eu vi a cara de todo mundo saindo feliz aqui. Minha comida é tão boa. Você quer um que escreve dentro da minha comidinha. Fica apaixonado. Faz as coisas pra comer junto. Maravilha. Olha aí, Araxinha. Mano, esse cara é ligeiro demais. Olha isso. Olha que coisa. Ah, ele é comerciante da feira dos nordestinos, né? Araxinha. Eu ia ser esperto. Olha a conversa dele. A comida é muito boa. Eu vi a cara de todo mundo saindo feliz aqui. Minha comidinha é tão boa. Qualquer um que experimenta a minha comidinha, que me apaixonado. Aí. A hora você adora. Maravilhoso. É cheio das gracinhas, mano. Ah, mano. Olha isso. Que isso. Senhora. Encheu a pança do cara. Porra. A última refeição minha foi um pacote de amendoim. E agora aí, ó. Banquete. Sem palavras. No words. Sem palavras. Esse que eu tava ganhando de dois. O bagulho uma hora tá inaudível, outra hora tá estourado. Mano, olha isso. O cara ganhou uma jarra de suco. Convida pra três pessoas. Esquece, Araxinha. O pai explodiu. Foguete decolou, filho. Magro. Primeiro pra três, magro. Comi igual um rei. Sobrou. É. Bota no bolso. Graças a Deus, comi igual um rei. Bota nos bolsos. Muito bem recebido aqui. Agora vou receber. Mano, olha a camisa do Flamengo escrita em japonês. Quer dizer. Não deve ser do Flamengo, não. Mas assim, mano. Tá em... A camisa tá preta e vermelha e tá no Rio de Janeiro, né? É de se confundir. Meu pagamento pelo trabalho. O almoço foi parte do pagamento. Agora a parte do dinheiro. É do Curitiba. Olha lá. Já encheu a pança. Ainda vai pedir dinheiro. Vai pedir um negocinho de isopor pra levar o resto. Vou mesmo. Patrão. Já botou a mãozinha pra frente. Vou entregar pro senhor aqui o chapéu. Que é parte do uniforme do trabalho. Vim agradecer ao senhor também, mais uma vez. Vim receber aquele homenagem. Ontem não comi quase nada. Faz-me reizinho. Hoje comi igual um rei. Pra ver como é que é a vida. Esse cara é frio, mano. Esse patrão é frio. A nossa elevação é balanceada. É extremamente energética. Na verdade, o que eu fiz ali foi simplesmente aponer uma pessoa que estava precisando de uma oportunidade de trabalho. A gente tá com conversinha de quem desistiu de pagar os 30 anos. Foi verdade. Foi verdade. Já pensou, mano? Bastante impacto nas chamadas dos clientes. Apesar de você treinado. Você demonstrou bastante aptidão. É o trem, pô. E aí o seu salário de São Paulo e Dente. Pra você seguir a sua... Caminhada, é. Eu não sabia que era. Tô mais forte. Tô com mais energia agora. Exatamente. Mais estruturado. Eu jamais passou pela minha cabeça que seria um programa, um Red Show. Onde as pessoas ali, aleatoriamente, estariam colaborando ou não. Sem saber realmente qual era o título do trabalho. É muita conversa. E o senhor sabendo agora? O que o senhor achou? Gostou? Eu achei que você vai chegar lá. Ô, bacana. Se não perder na sua fé. Vai chegar lá onde? Vai sobreviver, né? Último dia. Vai chegar lá. Vai chegar lá onde? A gente... Chegar no ponto de encontro, acabou o programa, vai pra casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Puh. E te mostre... Aí ele taca a sinta no chão e fala, eu sou ateu. Eu estou aprendendo em abrir mão do seu trabalho. Olha, porra, tem que... Mano, é melhor nem ser pago, é melhor nem ir embora. Duas horas de ser irmão. Tá bacana. Agradeço muito ao senhor, por o senhor ter me recebido na sua casa, no seu restaurante. Eu vi que todo mundo que trabalha aqui também... Ele é gente boa. Ele é gente boa. Todo mundo, os funcionários dele trabalham felizes. Ele é um patrão. Parece ser um patrão muito boa. E foi maneiro comigo também, né? Então, galera que estiver querendo ir lá na feira de São Cristóvão, na feira dos nordestinos, vá lá no Caruru. Muita gente falou que foi lá, cara. Muita gente. Eles são um bom patrão pra todo mundo, assim como foi pra mim nesse curto período. E os 30 contos? Mas é um patrão. É, que aí é bom. Você fala, fala e fala. Cadê? E não falar, você é bom. Não vou mentir. Mas cadê? É verdade. O velho tá mais mansinho agora, né? Ele tá mais mansinho. Depois do almoço, ele dá aquele cortezinho de cachaça. Os dois cortezinhos, né? Um é pro santo. Tá mais bonzinho. Tá mais manso. Tá falando mais tranquilo, sossegado, dando mais risada. Muito obrigado. Olha lá. Quer até abraçar. Amaceou o velho. Opa. Eu só pensando em pegar a minha prata, né? Bora, boa. A nossa diretora financeira aqui. Aí. Eu tô sem troco. Só não tem troco pra dar pro senhor. Porque pela contabilidade, você conquistou mais do que a gente convidou. Você vai me pagar 50 reais, então? Não, eu vou te dar. Aí, Horachinho. Viu, padrinho? Ó, o bom trabalho é isso, porra. Nossa, mano. Ele achou um cara mais generoso da história. Caralho. Mas também, né? Você é um bom trabalho, né, paizão? O cara tem o restaurante dele, tá sendo gravado por YouTube. Pô, patrão. Caralho, comparado com o que ele passou no Rio de Janeiro com os outros caras, mano. Esse cara aqui é um anjo, mano. Um anjo. Um paizão. É um paizão. Caruaru. Ó, por favor. Fala nisso. Ó, fala nisso. Tô devendo uma visita aí no Caruaru. No restaurante Caruaru. Vou aí, vou fazer um vídeo maneiro. Vou postar aqui pra vocês assistirem, valeu? É o trem. Quem vai lá é o Sete Galo. Sou eu mesmo, Sete Galo. O que ele tá fazendo, assinando? Ah, o velho é ligeiro. Ele tá vendo assim, ah, esse cara fica famoso. Eu vou vender a assinatura dele depois. Patrão, mais uma vez, muito obrigado, tá? Ó, a minha assinatura agora deve tá amarela. Gente, muito bem. A minha assinatura, e com oito reais de tomar Coca-Cola, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Pode procurar. Obrigado aí. Valeu, tamo junto aí. Obrigado. É o trem. Valeu, valeu. Vai abrir outro restaurante no nome desse cara. Coletou a assinatura, pegou os documentos ali. Outro dia vai ter um restaurante do lado no nome do Sten. Valeu, índio. Vem 50 prata. Valeu, meu amor. 50. É, 50. Os caras, nem nós ganhamos 50. É, os caras vão pedir o meu também. Ele ganhou 50. Muito obrigado. Valeu, valeu, patrão. Vai rolar uma revolução nesse restaurante. Com certeza. Foi só eu saí dali que o pau cantou. É mais ou menos o que ele ganhou. O cara ficou aqui duas horas. Entrei. Com cinco reais, né? Eu tava com dez, gastei cinco. Entrei com cinco, tô saindo com cinquenta e cinco. Vai dar uma moedinha. Cinquenta e cinco prata. Parece que foi o melhor dia hoje. Foi muito bom. Aí, eu não fiquei bolado com o Francisco? Eu também falei assim, porra, eu saí dali, tomei um toco. Porra, desenrolei meu rolo. Então, mano, a vida é isso. Tu vai acontecer coisas ruins, vai. Pô, tu vai tomar a volta, sei lá o que vai acontecer. O negócio é você não ficar com o coração naquilo. Tem que ir pra frente. Porque as paradas da vida, tá tudo na frente. Do presente pro futuro. Nada de passado. No passado, não tem mais nada. Sacou? Então, eu achei que passou essa lição, sacou? Mesmo que aconteça alguma coisa errada com você, pô, você vai pra frente que as portas vão se abrir. Essa foi a lição desse episódio que eu achei que passou, sacou? Tava muita vontade, tava animado. Não sei porquê, dois dias passados foram terríveis esse dia hoje. Resumindo, foda-se o passado. Vambora pro futuro, que o bicho vai pegar. Hoje foi pra lavar a alma mesmo. Amanhã, último dia, eu tenho que estar seis horas em ponto. Dezoito horas em ponto. Lá no Museu do Amanhã, pra o carro pegar... Amanhã, último dia. Perfeito, pra mim tá perfeito. Fechou hoje aqui com chava de ouro, mas ainda tem mais. Mas pra mim já tá incrível. É o trem, paizão. É assim, com a grana que ele tem aí... Tô bonito. Dormir em algum lugar e já era. Amanhã ele vai embora. Tô lindo. E o Cufidida? O Cufidida não vai ter como... Porra, eu achei, caralho. Final do episódio. E vambora, vambora, achei, mano. Vai continuar a vida. Mano, eu vou dar um mijão grosso. Já volto pra gente ver o último episódio. Tá porra. Tchau.